Fala galera, estamos hoje com mais um vídeo aqui Jogo em Grenal, em Grêmio Internacional Vamos ver as configurações aqui gerais, vamos ver se está tudo certo Vou reduzir o tempo para o vídeo não ficar tão longo Lembrando, quem não é inscrito, seja inscrito, ative o sininho para as notificações Dê sugestões de partidas que vocês querem E acompanhe a gente aqui É isso aí minhas pernas, bora para mais um jogo É isso aí Espetáculo de lançamento, hein O goleirão mandou lá para frente E o time retoma a posse de bola rapidinho Olha a enfiada de bola atrás da zaga Corte providencial do passe Agora é com o Diego Souza Diego Souza mandou ali, pela esquerda Está lá, hein, sem novidade Gol do Grêmio Desse jeito não tinha como perder o gol Ficou fácil demais Diego Souza é um cara oportunista Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola E a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando O cara começou para ver a jogada O Grêmio saiu na frente Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado Precisa manter o ritmo até o final Lá vem a bola para a área Tentativa de passe, mas houve um corte por ali Estava bem colocado Rafinha Tentou a bola enfiada Passe para frente Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Costa A medida de bola O Grêmio está em vantagem no fim do primeiro tempo A bola saiu Jogou a bola lá pela ponta Está marcado esse canteio Alisson mandou a bola para o lado direito Bola enfiada entre a marcação Acabou a primeira parte do jogo É isso aí galera Deixe sua sugestão aqui nos comentários Que qual partida que vocês querem ver nos próximos vídeos E quem não é inscrito Seja inscrito aí para fortalecer a gente E ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos Que eu vou postando conforme as gravações É isso aí, tamo junto E vamos para o segundo tempo aí A bola rola de novo O Grêmio vai para o segundo tempo com um gol de vantagem Chocada pela lateral E ele recebe em boa posição na ponta Para ajudar com o seu chuveiro Agora é com o Diego Souza Chegou junto Conseguiu roubar a bola Tentou ali por entre os adversários Recebeu em boa posição Que fase Ele nem encostou na bola e fez falta O juiz está deixando claro para ele Não vai deixar passar mais nenhuma Ou ele muda de postura Ou ele não deixa a toalha em cima da cama Ou vai ser expulso Esse aí é daqueles que não tem vergonha De vir lá da frente para ajudar na marcação Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar É fundamental para o jogador moderno Para ele tentar ser mais versátil, mais completo Tentou o passe Será que alguém chega? Olha a chance Por muito pouco Mais uma alteração aí na sequência Aí galera Se o áudio estiver no capitano certo E está bem meio chiado Aqui começou a chover Aqui Começou a chover aqui Conseguiu roubar a bola Mas a finalização Que beleza Saiu a bola Lucas Silva Pode ficar desse jeito Pode ficar desse jeito aí Como se já tivesse acabado o jogo Dia do Sousa Um lançamento Um lançamento comprido Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista É isso aí galera É isso aí galera Partida finalizada aí O Grêmio vence de 1 a 0 E lembrando hein Vocês querem ver um jogo do seu gosto Deixe aqui nos comentários O time que você quer ver no vídeo Nos próximos vídeos E embora hein Seja inscrito aqui novamente Lembrando vocês E ative o sininho Para as notificações Grande abraço Fiquem todos com Deus aí E até o próximo vídeo hein Falou Fiquem todos com Deus